A Xayi Macau arrebentou nas vendas do ano passado e começou um ano muito bem, afinal eles tem os carros com melhor custo-benefício. Todos são completos de fábrica e o preço você compara agora, Miguel. Tigo 2.0 SUV, 139 cavalos, 52.940. Face 1.3, 84 cavalos, 32.940. E o Cielo 1.6, 119 cavalos, 43.940. Todos com 3 anos de garantia, sem limite de quilometragem. Venha conferir, fazer um test drive, você vai adorar os carros e fechar negócio, eu tenho certeza. Venha conferir, a Xayi Macau está na Avenida Itália, 1260, próximo ao Talbate Shop. E está cheia de novidades para o ano de 2011. Xayi Macau, uma nova era. Vem.